Em 2015, o Rio Info mostrou sua força e, apesar de já consolidado como o mais completo evento de TI e negócios do país, em sua 13ª edição conseguiu ratificar o motivo desse reconhecimento. Veja como foi! Para otimizar a participação dos quase 2 mil participantes, o evento foi dividido em 5 trilhas. Política de fomento à TI, TI Maior, Sociedade Digital, Tecnologia da Informação, O Presente e o Futuro, Empreendedorismo, Inovação e Negócios e Profissionais do Futuro. Cada trilha abordou os temas de maior interesse da comunidade de TI. A tradicional rodada de negócios encerrou com uma expectativa de geração de 16 milhões de reais em 12 meses, uma cifra que merece destaque diante da conjuntura econômica nacional do período. Participaram das rodadas 102 empresas, sendo 83 brasileiras e 19 estrangeiras. E a organização que recebeu o prêmio de melhor desempenho foi a canadense Start IDP, que formalizou parcerias e investimentos com empresas brasileiras na ordem de 2 milhões de reais. O Salão da Inovação, competição que acontece a 7 edições, é um dos espaços mais badalados do evento. Em 2015, teve a participação de 512 projetos brasileiros e internacionais. Na fase final durante o evento, foram apresentados 26 projetos de 19 estados e 5 países. Uma startup paranaense foi a vencedora com o projeto AnyMarket. Na Copa Rio Info de Algoritmo, a CRIA, uma competição nacional entre estudantes de nível médio e técnico, promovida pelo Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, UTI Rio, e pela Federação das Empresas de Informática, Fena Info, mobilizou 53 instituições inscritas. E nessa edição, o vencedor foi o ETE República Faietec do Rio de Janeiro. O War Games é uma competição que testa a segurança dos sistemas de informática. E o vencedor foi Carlos Santos, especialista de segurança da informação da empresa OPM do Rio de Janeiro. No Dev Rumble, competição já tradicional que reúne a comunidade de desenvolvedores de softwares, contou com 62 equipes de diversos estados. E o vencedor foi o Rio Dev. O Café Majestic, local onde estão os offices das empresas âncoras e ponto de encontro entre empresários, também foi palco da primeira mostra de protótipos robóticos, baseados na plataforma Arduino, como os projetos Bicicleta Elétrica e Casa Automatizada, que impressionaram os participantes do encontro. Durante três dias, o Rio Info se tornou ponto de convergência da comunidade tecnológica, onde foram debatidos os aspectos mais relevantes do setor e as novas tendências, através dos inúmeros seminários, workshops e palestras, além das oficinas. De fato, o Rio Info é um encontro onde muita coisa acontece. E o encontro promete muitas novidades para este ano de 2016. Prepare-se! Rio Info, o mais completo evento de TI e negócios do Brasil.